Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... OTAN garante que não é tarde demais para a Ucrânia vencer a guerra. Estados Unidos ordenam que seus tanques sejam removidos da linha de frente. E Rússia desenvolve e testa drones avançados na retaguarda da guerra. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, expressou nesta segunda-feira à Ucrânia que não é tarde demais para que o país vença a guerra. No entanto, ressaltou a necessidade de Kiev receber um reforço substancial de apoio, especialmente no momento em que as forças russas avançam na linha de frente. Stoltenberg destacou as consequências graves dos atrasos significativos na entrega da assistência, referindo-se aos atrasos dos Estados Unidos e da Europa. Segundo o líder da OTAN, mais ajuda está sendo enviada e haverá novos anúncios de apoio em breve. Por sua vez, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky fez um apelo urgente aos aliados ocidentais para acelerarem a entrega de armamento e para impedirem uma nova escalada de agressão que está sendo planejada por parte da Rússia. Zelensky declarou que juntos podem frustrar os planos de ofensiva russa, ressaltando que Moscou está tentando capitalizar sobre os atrasos na assistência. Desde o fracasso da contra-ofensiva no verão de 2023, a Ucrânia tem se encontrado em posição defensiva, enquanto a Rússia tem avançado gradualmente no leste do país, enfrentando um exército ucraniano com escassez de munições. As tropas russas anunciaram nesta segunda-feira a captura da cidade de Siminifka, no leste, e no dia anterior afirmaram ter assumido o controle de novo bojo mitífica também na frente leste. O comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Sirsk, admitiu no domingo que a situação no fronte tem se deteriorado e que as tropas russas têm alcançado sucessos táticos em diversas áreas, aproveitando sua vantagem militar. Agora sobre os Estados Unidos ordenarem que seus tanques sejam removidos da linha de frente. Em meio a preocupações crescentes sobre sua vulnerabilidade, os Estados Unidos emitiram uma ordem para que os tanques Abrams sejam retirados da linha de frente. Autoridades militares dos Estados Unidos confirmaram essa medida à agência Societe Press, destacando que o cenário do campo de batalha mudou substancialmente. De acordo com Juan Aguilar, diretor do Instituto Espanhol de Geografia, as táticas de guerra evoluíram com o surgimento de novos sistemas de armas, embora tanto russos quanto ucranianos ainda dependam de tanques de fabricação soviética. Aguilar ressaltou que os tanques ocidentais, extremamente caros e valiosos, têm sido empregados no campo de batalha seguindo táticas militares da Segunda Guerra Mundial. O analista explicou que para o efetivo uso de tanques em terra, é necessário suporte de helicópteros de ataque, artilharia de proteção, unidades de defesa aérea e sistemas de guerra eletrônica, incluindo drones. No entanto, ele observou que nenhum desses recursos foi enviado, resultando na destruição dos tanques ocidentais, como os Leopard, os Challenger e os Abrams. Em relação aos eventos recentes, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que seis mísseis táticos operacionais Arakams e duas bombas guiadas Hammer de fabricação francesa foram abatidos pelas forças russas. Em uma entrevista nesta segunda-feira ao canal de notícias de Velt, o jornalista Christoph Wanner relatou que as forças armadas ucranianas estão recusando o uso dos tanques Abrams americanos devido às expectativas superestimadas sobre sua eficácia. Agora sobre a Rússia desenvolver e testar drones avançados na retaguarda da guerra. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta terça-feira o desenvolvimento e testes em andamento de drones avançados projetados para operar na retaguarda da guerra, como aqueles atualmente em curso na Ucrânia. Conforme divulgado pelo Ministério, os drones em desenvolvimento estão sendo projetados para diversos tipos de carga útil, como também passando por testes em um novo campo de treinamento localizado na retaguarda, com base na experiência acumulada. Além disso, o comunicado destaca que estão sendo testados também equipamentos de comunicação e detectores portáteis Os drones em desenvolvimento são versáteis, podendo ser equipados com uma ampla variedade de munições e capazes de realizar missões de reconhecimento em diferentes condições climáticas, como também durante o dia e a noite. Durante os testes em andamento, os operadores dos drones estão praticando técnicas de destruição de alvos simulando esconderijos inimigos, bem como equipamentos militares. Isso é feito por meio do uso de vários tipos de munições lançadas a partir de drones, incluindo drones kamikaze. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar! E vida longa ao giro militar!